Olá pessoal, estamos aqui começando o vídeo do Céu da Semana de 30 de junho a 6 de julho. Mês de junho já acabou e já oficialmente ingressamos no segundo semestre de 2024. Sejam bem-vindos a ele. É uma semana ainda sob os efeitos diminutivos da lua minguante, até sexta-feira, quando entra a lua nova no grau 14 de câncer, com os marcadores que dominarão todo mês de julho. Mercúrio ainda no signo de câncer conversa com Netuno no signo de peixes com muito boa vontade, com extrema boa vontade para entendimento. O mesmo Mercúrio ingressa no signo de leão nessa semana, dando um tom vibrante às palavras e aos pensamentos. Convencemos e contagiamos as pessoas, os demais, só pela força e apenas pela força do nosso entusiasmo. Na sequência, o mesmo Mercúrio tem um embate com Plutão e aqui palavras malditas, inábeis, podem causar ofensas, provocações, danos, sequelas irreparáveis. Depois fica difícil de consertar, fica só o arrependimento. Ainda sob Mercúrio e Plutão, manchetes, notícias bombásticas ocupam as mídias. Vênus em câncer e Marte em touro, num bom arranjo, num ótimo arranjo com Saturno, garantem um clima de estabilidade e produtividade para essa semana. Tanto nos afetos quanto nas finanças. Nada de sustos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.